Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Olha só como elas estão lindas. Deixa a mãe mostrar. Ai meu Deus! Faz o olhinho, faz o olhinho, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por cá já estamos de pé e já estamos de pé faz tempo, mas enfim. As Marias foram passear e eu vou acompanhar minha mãe. No médico, nada demais, tá gente? É só o médico mesmo, se ela deixar o almoço pra vocês. Vamos ver. Ela chegou aqui, olha como ela tá bonita. Mostra o look, vai pra trás. Nossa, tá muito bonita. Arrasou. Mãe, falei que vou te acompanhar no médico, mas eu vou falar o médico que a gente vai se você deixar. Pode falar, mãe. Você vai deixar? Deleixo, não escorra nada não, né? A vida tá aberta. Estão chegando lá e eu mostro pra vocês, gente. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Minha mãe tá fazendo o primeiro nudes dela. Continui assistindo. E quem tá fazendo é o doutor Tiago. Levanta o braço assim, ó, pra gente vergonha no braço. Levanta um pouco o cotovelo. Um pouquinho mais alto e olha reto pra frente. E aproxima bem do painel pra ficar com o pé em perto. Não dá uma diferença no braço também, mas a gente vai gostar. E já estamos aqui no apartamento. O Josefino já tá pronto pra gente almoçar. Mas estamos esperando quem? As princesas fazerem o passeio delas. Pra gente se encontrar no restaurante que elas estão lá. Vivendo, Bi. O Josefino já tá pronto pra gente almoçar. O Josefino já tá pronto pra gente. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.